Eu sou Rodrigo Delmasso, meu nome político é Delmasso, para ficar mais fácil a identificação. Eu nasci em Maringá, do Paraná, moro em Brasília há mais de 30 anos, sou casado, tenho três filhos, sendo duas meninas e um menino. O nome das duas meninas é Beatriz e Manuela e do mais novo, que é o menino, Eduardo. Sou formado em gestão pública, pós-graduado em serviço social e estou pós-graduando, estou encerrando agora algumas pós-graduações, dentre elas, pós-graduação em cidades inteligentes, planejamento e orçamento público e gestão de projetos sociais. Eu, assim, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu estudava pela manhã, jogava vôlei à tarde e trabalhava à noite. Eu dava aula, era monitor de informática numa escola no Núcleo Bandeirante. E aí teve um momento da minha vida em que a minha mãe foi demitida de onde ela trabalhava e essa demissão fez com que eu largasse o vôlei e começasse a trabalhar também em dois empregos. Então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite para conseguir levar dinheiro para dentro de casa para a gente pagar aluguel e sobreviver durante o período que a minha mãe teve desempregada. E aí o seguinte, com 15 anos, 16 anos, eu entrei no movimento estudantil, cheguei a ser presidente de Grêmio Estudantil, foi aí que a minha entrada na política, comecei dentro do movimento estudantil, no movimento universitário, eu fui presidente de centro acadêmico do curso que eu estava fazendo, administração, fui presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Administração e cheguei também à União Nacional de Estudantes. Nisso eu me filiei no PSDB, meu primeiro partido que eu me filiei foi no PSDB. Na época que eu estava no PSDB, nós lançamos uma tese da social democracia estudantil e eu fui um dos articuladores para derrubar o monopólio da carteirinha da UNE no ano de 2000. Eu me lembro muito bem que eu redigi uma minuta de medida provisória para que o ex-presidente Fernando Henrique assinasse para derrubar o monopólio da carteirinha da UNE. Eu não sei quem lembra, muitas pessoas podem, que antes você teria o acesso à minha entrada, somente apresentando a carteirinha da União Nacional de Estudantes. Então, eu fui um dos articuladores, junto com o ex-ministro Paulo Renato, já falecido, porque eu era da Juventude Nacional do PSDB, na época que nos levou o presidente Fernando Henrique, ele gostou da ideia e assinou. E aí nós conseguimos, na minha visão, uma conquista, uma conquista para os estudantes no Brasil, que era você não precisar pagar para ter o direito à minha entrada. Bem, depois disso, eu fui trabalhar na assessoria técnica do PSDB, lá na Câmara dos Deputados, eu era responsável pela análise do orçamento da União, eu trabalhei na assessoria técnica e depois eu fui convidado a coordenar a campanha de um candidato a deputado federal, o Bispo Ordovalho, foi quando eu me desfiliei do PSDB. Fiz a campanha dele, coordenei a agenda dele, e depois disso fui trabalhar com ele no gabinete, na Câmara dos Deputados. Com base nisso, aí de lá ele veio assumir a Secretaria de Trabalho, isso em 2008, e eu vim com ele junto para ser ali o ordenador de despesas. Quando ele saiu, eu acabei assumindo a Secretaria de Trabalho, no ano de 2008, 2009 e 2010, e lá na Secretaria de Trabalho, quando o Bispo Ordovalho foi secretário, nós montamos um projeto chamado Atenda Trabalhador. Esse projeto atendeu mais de 50 mil pessoas e empregou mais de 25 mil pessoas. Foi o maior curso de qualificação profissional da história da Secretaria de Trabalho. E, em 2010, eu já me desfilei no meu segundo partido, que foi o Podemos, antes era PTN, Partido Trabalhista Nacional. Em 2010, saí candidato a deputado distrital, perdi a eleição. Perdi por 200 votos. Tive 6.243 votos nessa época, e com o primeiro suplente, na época do primeiro suplente do deputado doutor Michel, que foi o primeiro da nossa coligação. E aí, em 2014, saí candidato novamente, tendo mais de 20 mil votos, sendo o quinto mais votado, entrando como primeiro mandato, ainda no PTN. No final da legislatura, na sétima legislatura, eu saí do PTN e me filiei ao Republicanos, no qual fui candidato de novo à deputada distrital, e, novamente, fui o quinto mais votado, com mais de 23 mil votos, me reelegendo aí para a deputada distrital. A minha primeira campanha, mesmo perdendo a eleição, a minha principal bandeira era defender a família tradicional, defender os valores e o direito à vida, e defender os princípios cristãos. Sou pastor evangélico, da Sara, a nossa terra, então essa foi a minha, vamos dizer assim, a minha plataforma política. Defender a família, ou seja, não deixar que projetos de lei, ou que ações governamentais viessem a tentar destruir aquilo que nós consideramos que a coisa mais importante da sociedade, que é a família. Da mesma forma, fomos candidatos em 2014 com essa plataforma, inclusive combatendo uma coisa que é chamada ideologia de gênero, que hoje nós estamos vendo, hoje muito menos, mas, anteriormente, a gente via muito isso nas escolas, informar que a ideologia de gênero apregoava que uma criança não nasce com o sexo definido, ela pode definir o sexo dela a qualquer momento. Então, isso é a ideologia de gênero, nós combatemos isso, inclusive, nossa grande vitória aqui na Câmara foi no plano distrital de educação, nós retiramos todas as partes que envolviam a questão da ideologia de gênero do plano distrital de educação, que foi uma grande vitória, na minha visão, para a bandeira que eu sempre levantei. Em 2018, da mesma forma, só que ampliando um pouco do escopo, defendendo uma reforma tributária distrital, que essa reforma, com a seguinte base, reduzir os impostos para aumentar a geração de empregos, com isso, melhorar a economia do DEF. A CPI da pedofilia faz parte, faz parte dentro da bandeira da defesa da família, Brasília, à época, era a terceira unidade da federação em números não absolutos, mas proporcionais de abuso sexual de crianças e adolescentes. Nós tínhamos, por exemplo, histórias de adultos que estavam abusando de crianças e adolescentes aqui em Brasília, histórias horríveis. E com base nisso, nós abrimos uma CPI. Essa CPI foi a primeira CPI na história do país a fazer um pedido de busca e apreensão e foi autorizado, sendo autorizado pela justiça, e com isso a gente conseguiu diminuir muitos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. E também vários projetos de lei nasceram da CPI da pedofilia que estão em tramitação na Casa. Quando a gente assumiu a vice-presidência aqui da Câmara Legislativa, eu digo que nós pegamos a Casa no século XIX, no qual os procedimentos que eram desenvolvidos aqui na Câmara eram todos manuais, nada eletrônico, e aí a vice-presidência que é responsável em supervisionar a área de tecnologia e inovação, nós implantamos aí o painel eletrônico, o registro eletrônico de presença, o processo legislativo eletrônico, o sistema eletrônico de informação, que é um processo administrativo, e hoje nós temos aqui, eu digo assim, que é a casa mais tecnológica do país. Antes nós tínhamos aqui a casa mais atrasada e hoje nós temos a casa mais tecnológica do país. E assim, a Câmara Legislativa tem sim a sua importância, por uma coisa muito simples, é aqui que se decide o destino do cidadão brasiliense. É aqui que se decide quais são as leis, o futuro do cidadão brasiliense. Meu sonho é que aqui na nossa cidade a gente erradique a pobreza, que a gente erradique, por exemplo, uma favela que nós temos há 15 minutos do Congresso Nacional. Meu sonho é que crianças não passem fome, é que pais de família tenham emprego e que as mães tenham segurança para sair de casa, deixar o seu filho numa creche e ir trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Então, esse é meu sonho, não só o sonho, é o que eu trabalho todos os dias aqui com o mandato de deputado distrital. E eu tenho certeza que na realidade não é só um deputado que vai fazer isso, somos todos nós. Se todos nós, quando eu digo não só a classe política, mas se cada cidadão, se cada cidadã tiver essa consciência, daqui uns 20, 30 anos, nós vamos ter uma capital da república muito melhor do que ela é hoje, sendo referência não só para o Brasil, mas para a América Latina, para todo mundo.